E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje vamos tá dando uma olhada em alguns recursos da MIUI prometidos para MIUI 14 que já estão vindo em testes na Beta China tá eu já vou avisando que eu vou deixar alguns aplicativos na descrição que você pode tentar estar instalando no seu smartphone Global lembrando que desses aplicativos depois que vocês quiserem eu acho melhor fazer um vídeo dedicado para esses aplicativos porque porque pode ser que eles não funcionem beleza no seu smartphone pode ser que eles é bug em eles alguns vão estar em chinês então não vai funcionar muito bem tá antes de mais nada dessa aí se inscreve no canal e vamos lá dar uma olhada nisso aqui beleza bom jovens o primeiro aplicativo que já veio atualizado aí ao estilo MIUI 14 é o gravador de voz tá então vamos aqui dá uma olhada no gravador de voz eu tô usando um tema aqui e como vocês podem ver o layout dele já está totalmente redesenhado e aqui ó ele traz além de todas as gravações gravações do gravador ele também traz gravações das chamadas porque quando você usa a MIUI é Beta China ou alguma MIUI que traz os aplicativos de chamada e de é chamada e mensagem tá da MIUI eles tem a opção de gravação de chamadas e quem faz essa gravação é o aplicativo de gravador de voz tá então quando você ativa ele aqui em cima você tem aqui as configurações dele e aqui ó ele tem aqui ó silenciar durante a gravação nomear gravações manualmente você pode tá renomeando formato da gravação gosto de colocar MP3 a qualidade alta gravações de apps tá vendo e vai aparecer uma notificaçãozinha aqui para gravar os apps tá e aquele tem essas configurações aqui para poder tá dando uma olhada tá quando você vai gravar chamadas tá que você entra aqui no gravador de chamadas tá e vai aqui nas opções aqui ele tem a opção de gravação de chamadas tá aqui ó gravação de chamadas aí você vem aqui e aqui ó notificar notificação de gravação de chamada e gravar chamadas automaticamente então quando você ativa aí essa essa opção ele vai gravar automaticamente qualquer chamada que você fizer ou receber tá aqui ó desativando você vai desativar a notificação de gravação então é bem interessante aqui você pode escolher números selecionados ou todos os números tá então é um aplicativo que trabalha junto com outro tá isso aí é sensacional nome uai essa opção dos aplicativos trabalhar em conjunto tá lembrando mais uma vez essa opção aqui de aparecer as gravações de chamadas ela só vai funcionar se você tiver usando o gravador de aplicativo de chamadas da xiaomi o o dialer né o discador da xiaomi porque um conversa com o outro beleza vamos para o segundo aplicativo aqui que a gente já viu mudanças nele que é a launcher a launcher já tá trazendo recursos aí a launcher alpha já tá trazendo recursos e a minha launcher release também tá trazendo recursos do Android 13 e da MIUI 14 que é o que aqui ó remover texto dos widgets e as outras opções que a gente já tem aqui e já vem observando no decorrer do tempo tá por exemplo e a gente tem agora opção aqui deles deslizar para cima que era uma opção que a gente tinha aqui em tela inicial aqui em tela inicial agora a gente tem todos os modos para a gente poder tá dando uma olhada então a gente tem várias coisas aí para poder tá olhando outra coisa também que ela já traz é o novo ícone do volte só que eu não vou volte não é um volte não é isso aqui não jogos é a ligação é HD tá a oportunidade de fazer a ligação com o sistema voo lte voo lte tá que eu volte tá infelizmente eu não vou conseguir tá demonstrando isso porque aqui na minha região não tem acesso ao alto tá então isso eu não vou tá conseguindo demonstrar para vocês certo outra coisa também já tem um tempo que ela vem trazendo é justamente aqui ó notificações centro de controle onde ela já traz aqui o novo layout nas nos estilos de configurações tá e aqui também mostrar itens ao deslizar então você pode ativar aqui o caso inteligente quando você tem algum aplicativo de casa inteligente para mostrar tá isso aqui já tá mudando também e já já a gente vai ter mais mudanças eu acredito nessa questão aqui do centro de controle certo que é uma uma novidade que eles trouxeram lá no início na MIUI 13 e lá só vem melhorando cara só vem melhorando e aqui ó eu não instalei o valvo não instalei o o cast beta tá então eu vou instalar ele aqui ó então jovens olha eu instalei o cast aqui ó o cast beta tá que ele traz todas essas opções inclusive uma que aí se já é uma promessa desde o início da MIUI 13 e agora virou promessa de novo tá que é o Mi Smart Hub funcionar perfeitamente a gente já tá vendo o Mi Smart Hub funcionar em algumas ocasiões aí tá blindado já fez até vídeo sobre o Mi Smart Hub que tem vários dispositivos inteligentes na casa dele ou que não tem nenhum bom então é ele tá para funcionar para todos tá e uma coisa que eles vêm prometendo que eu acho um absurdo é a volta do player de música na MIUI 14 e Android 13 jovens tinham um recurso tiraram o recurso e agora estão prometendo ele novamente isso aí eu acho uma bola fora terrível tá outra questão que eu achei interessante aqui foi o a bússola que agora ela tem todo o layout totalmente redesenhado tá que a gente tem aqui ao pede para a gente calibrar bússola então a gente vai girar o novo dispositivo ó até ele fechar o círculo e vai girar de novo ó ó calibrou calibrou olha ela traz um layout todo novo e ela trouxe aqui agora também o nível tá esse nível aqui ó onde você pode ó nível lá as coisas ó então você pode medir níveis é bem legal isso aqui e é um layout totalmente redesenhado tá a gente não tem muitas modificações e lembrando não são todos dispositivos que tem um sensor magnético que é o sensor tá bússola outro aplicativo que atualizou e ficou show de bola que eu acho foi aqui a calculadora calculadora essa aqui clicando aqui ó ela vira uma calculadora normal clicando ela vira uma calculadora científica aqui a gente tem os conversores eu já fiz vídeo dessa calculadora tá e ela pega na MIUI global sensacional tá a gente tem aqui cálculo até de imposto de renda cara sensacional isso aqui é a gente tem todos os tipos de conversores que a gente precisa aqui nessa calculadora e é um aplicativo também já sendo testado para vir oficialmente na MIUI 14 tá passando aqui para o aplicativo de download aplicativo download agora pode ser desinstalado jovens eu não vejo vantagem isso porque o gerenciador de download da Xiaomi é muito bom tá e a questão de você poder desinstalar um aplicativo tão importante para mim chega a ser um pouco preocupante tá eu tenho que ver onde é que tá aqui que eu coloquei um tema e mudei todos os eu mudei todos os ícones agora fica difícil até de eu ver onde é que tá aqui então é ter o aplicativo de download como aplicativo desinstalável eu não vi vantagem nisso não tá tanta coisa mais poderia ser desinstalada tá é complicado outras coisas também como aplicativo de mensagens também já tá vindo com início automático desativado isso aqui cara eu vou falar com para vocês economiza bateria mas te dá uma série de dor de cabeça tá porque como ele não tem permissão de início automático certo você só vai receber mensagens quando abrir o aplicativo mano isso aqui velho tanta coisa para a gente poder para poder otimizar aí eles vai me fazem uma dessa tá bom galera outras coisas também outras coisas também que a gente tem aqui que já é da MIUI 14 uma delas é o Valt tá que agora o Valt mais mais os widgets tem uma interface toda nova dando a oportunidade de você baixar o widgets aleatórios por exemplo muita gente falou assim está com um objeto bacana ali aí eu venho aqui ó por exemplo nesse campo eu vi os objetos daqui curtir eu vou clicar e eu posso estar baixando widgets que automaticamente vão não sincronizar com os serviços que eu tenho por exemplo eu vou pegar esse aqui ó de relógio tá vendo tem duas opções dele aqui tem uma grande uma pequena então vou adicionar a tela inicial ó automaticamente ele vai que ó trabalhar junto com relógio tá vendo que ele tá aqui ó iluminando a América do Sul América Central que é justamente a área onde eu estou quando der aí de noite eu o planeta vai girar e a parte onde eu estou aqui vai ficar escuro então é uma filha linha bacana aí e uma adição interessante aos widgets outra coisa também que eles trazem aqui ó o campo alternar onde você pode tá modificando widgets ocorrendo a correndo e trocando os widgets pelos widgets que você quer é baseados em cores e nomes só que essa opção ainda tá meio bugada porque é uma opção beta tá e aqui eu tô usando um tradutor então acaba que as coisas não funcionam ali muito bem mas se você vier aqui ó aqui você tem acesso aos widgets fácil fácil você pode baixar você pode utilizar olha que interessante esse aqui ó o widgetzinho animado bem legalzinho né olha aí e aí jovens o widget tem outra coisa muita gente inclusive eu tava meio perdido o blindado tirou essa dúvida para mim tá que como eu acessava os widgets do Android pôs como é que eu vou acessar os widgets do Android você vem aqui em busca e aqui em busca você vai ter os widgets pré-definidos ó tá vendo e aqui embaixo você vai ter o widget Android então clicando aqui você abre o campo de widgets normais tá que é os widgets Android normais aí para você tá usando certo vou tirar aqui o aplicativo de relógio também totalmente redesenhar só que o aplicativo de relógio jovens e já traz essa configuração aqui desde sempre e eles estão prometendo essa configuração para miwai 14 só que mesmo instalando o aplicativo de relógio na miwai global ele não funciona assim na miwai global inclusive aqui ó no temporizador ele tem uma animação bem muito bem top ó que vira essa ampulheta que eu acho uma animação muito bonita foi prometida para miwai 12 e até hoje não chegou oficialmente nas miwai globais lembrando que tudo que eu tô mostrando aqui são recursos beta tá então eles não vem ainda para miwai global estão sendo prometidos para miwai 14 a miwai mais jovem sempre funciona assim ela traz os recursos primeiro para beta para serem testados e depois esses recursos vem gradativamente para as miwai globais e lembrando mais uma coisa que é o mais importante de tudo nem sempre presta atenção jovens nem sempre vem esses recursos para todos os smartphones tá isso aí é importante a gente entender fechou bom e a gente tem mais recursos por exemplo aqui na galeria vamos lá na galeria galeria nós temos vários recursos aqui na galeria tá que te permitem fazer algumas coisas por exemplo eu eu vou pegar essa imagem aqui eu vou clicar aqui em cima e vou em configurações aqui eu posso ativar armazenamento em nuvem tá aqui eu vou em álbuns recomendado e aqui eu tenho várias coisas tá a gente tem novos presets para configurações tá a gente tem um campo todo redesenhado certo que infelizmente só funciona funciona na miwai beta mesmo instalando esse aplicativo na global você não tem esse campo recomendado onde aqui você tem colagem você pode pegar algumas fotos e fazer uma colagem tá e você tem aqui o editor de vídeos que a gente já viu aí na miwai na galeria global aqui tem o editor de vídeo aqui funcional tá você tem aqui ó você tem aqui, presets ó... tem alguns presets pra usar ó... eu só acho os presets meio curtos, cara, e é isso, a gente tem aqui o próprio editor em si, tá, a gente pode fazer vários tipos de edições aqui, filtros, melhoramento da imagem, captação e efeitos sonores para colocar de fundo, tá, então é um aplicativo bem completo, que a gente tem aqui na própria galeria, que eu acho sensacional isso aqui, tá, a gente tem aqui identificação, que é tipo localização, tá, temos aqui o magia, que é aquela opção de tirar o fundo das imagens, o que eu quero mostrar aqui mesmo, jovens, é só o redesenho aqui, é só todas as firulas que a galeria traz aqui, tá, então é bem sensacional, é bem bacana, bem funcional, certo, aqui também na aba segurança, aqui em configurações, a gente tem segurança e a gente tem várias coisas aqui, como por exemplo, a proteção antifraude do MIUI, que é um recurso também prometido para MIUI 14 e que já tá funcionando aqui, tá, onde você pode ativar em chamadas, tá, ativar em chamadas e várias outras coisas, então tudo que for spam, ligação de robô, qualquer coisa assim, o sistema vai reconhecer e vai te falar, opa, vai dar ruim se usar isso aí, fora jovens, que a gente tem aqui, né, confirmação para desligamento, que eu acho sensacional, que até hoje não vem na Global, já tem como a gente tá colocando aí, como a gente mostrou em alguns vídeos, né, e é isso, bom jovens, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foram só algumas coisas que a gente já tá usando aqui, da MIUI 14, fazendo testes aqui na MIUI, na MIUI 13, com Android 12, Beta China, tá, alguns desses recursos você pode até já estar usando no seu smartphone aí, na MIUI Global, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, avalie o trabalho, jovens, isso aqui é sim conhecer o sistema, tá, é mostrar o que o sistema realmente faz e o que ele realmente pode fazer por você, beleza, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.